E os teus amigos estão sensíveis para o teu amor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã É ser de peso e não de longe, nunca mudaste Tu és vilão, Deus de aliança, Deus que me prometa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se conseguir Eu sei que os teus olhos e sempre atentos permanecem em mim E os teus amigos estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã É ser de peso e não de longe, nunca mudaste Tu és fiel Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se conseguir Deus que me ameaça, Deus que me prometa Deus que não é homem pra mentir Tudo que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se conseguir Posso enfrentar o que for Eu sei que em lutas por mim Seus planos não podem ter Sua dor E a esperança é estar Nas mãos do grande eu sou Seus olhos vão ver o que eu posso ver Acontecer Deus me aliança Deus te prometa Deus te não é como entrar Mentir tudo Pode passar Tudo pode estudar Mas tua palavra vai ser você Ele me aliança Deus te prometa Deus te aliança Deus te aliança Aleluia Aleluia Deus te aliança Deus te aliança Ele me aliança Capítulo 5 Jesus Cristo Jesus Cristo vai olhar a multidão E vai aproveitar Deus te aliança O evangelho vai dizer primeiro Abençoados são os pobres em espírito Abençoados são os pobres em espírito Abençoados são os que choram Porque eles serão consolados Abençoados são os manchos Porque eles entrarão à terra Abençoados são os que têm fome e sede de justiça Porque eles serão saciados Abençoados são os misericordiosos Porque eles obterão misericórdia Abençoados são os puros de coração Porque eles serão a Deus Abençoados são os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Eles serão chamados filhos de Deus Nós temos essa oportunidade Que eles serão chamados filhos de Deus É intervenção Que ele não é homem e arredito Não podes passar Não podes mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus te aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra sentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai ser confio Amém